O morro de Belão Chegou a hora de lutar Grande vai ser a escolha Dos covardes e medrosos No caminho eu vou voltar Chegou Eu vou marcar a tua história Te darei um livramento Pois somente com três exércitos Eu te darei vitória Teu Espírito Era a quantidade de homens opostos Para perejar Aparentemente Todos corajosos Preparados Para lutar Porém há momentos Em que Deus resolve Agir diferente E o Senhor Dizia Dizia Se deram Ainda tem O ar Que a gente Dizia Dizia O Senhor Ajudel Muito o povo Quero estar contigo Paradares Medianistas Em tuas mãos Acontece Israel Não se glorie Contra Me dizendo A minha mão Me livrou A pregoa Pois agora Os ouvidos De todo o povo Dizem Os covardes e medrosos Voltei E então o povo ouviu E começou a voltar, um, dois, voltaram, vinte Porém há momentos que Deus quer de diferente E o Senhor dizia que ainda tem muita gente E disse o Senhor a te verão Pois desceram o povo as águas e ali os provarei E há de ser que aquele que não te disser Este irá contigo, esse que não te virá Fora então aquele que não te disser Esse não irá contigo, esse não irá E se Deus ordenou descer as águas E de longe começam a entender E havia um segredo de Deus Da forma que o povo água ia beber Pois quem tomasse água com a mão E levasse a boca, esse serviria Porém quem vai estar se perdendo a atenção Esse voltaria E o segredo de Jeová Naquele momento É escolher entre os trinta e dois mil Somente trezentos Mais trezentos com cozinhas Trezentos com cantantes Trezentos com nochas Trezentos com coro Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Porque Deus quando entra na guerra É dele o comando É dele a estratégia Mandar quebrar o cana e toque as fusilas Não tem de entender O trabalhar de Deus E o resultado é vitória E o resultado é vitória E o resultado é vitória Trezentos Mais trezentos com cozinhas Trezentos com cantantes Trezentos com nochas Trezentos com coro Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Se os trinta e dois mil Se os trinta e dois mil Não terem Deus usa os trezentos Trezentos Aleluia A vitória do povo de Deus Aleluia